Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma leitura muito fofa, muito gostosa, muito carismática, principalmente pra você que gosta de gatos ou tem gatos. E o livro de hoje, ele é uma história, confesso que faz tempo que eu não leio uma história ou um romance e dessa vez eu escolhi esse aqui justamente por causa da temática penina. E ele foi escrito pela autora Ana Sólio e é intitulado Neko Café. Você não precisa de sete vidas pra ser feliz, uma basta. É sobre ele que eu vou falar hoje. E se você me acompanha aqui no canal, já percebeu que faz bastante tempo que eu não leio uma história com algum enredo que me prendesse, até tentei começar alguns livros, mas nenhuma história me pegou e no entanto eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre esse livro, algumas fotos e como eu tenho dois gatos, a temática do gato já me chamou bastante atenção. E esse livro conta a história da Nagori, que é uma garota que terminou o seu relacionamento recentemente que estava desempregada há algum tempo, ela era designer, trabalhava com desenhos e aí, sem emprego, sem muita perspectiva, ela acaba procurando qualquer trabalho que seja fora da área dela mesmo simplesmente pra ela poder pagar as contas. E aí, eis que uma amiga dela resolve indicá-la pra um trabalho numa cafeteria que tá prestes a inaugurar, que é de uma amiga dela. E aí, ela vai fazer uma entrevista nesse chamado Neko Café, cuja proprietária é a Yumi, uma japonesa, que explica que Neko em japonês significa gato. Então, o Neko Café nada mais é do que um café de gatos. E tudo parece absolutamente maravilhoso pra você que gosta dos felinos, mas tem justamente este porém. A Nagori odeia os felinos, até os de desenho animado. E aí, é claro que eu separei diversos trechinhos desse livro pra deixar você curioso e com vontade de ler. Logo no começo, quando ela tá contando um pouquinho de como a vida dela tá difícil financeiramente, ela explica um pouquinho sobre essa situação. Podia pedir ajuda aos pais, mas isso seria uma derrota muito difícil de superar. Aqui estou eu, sem trabalho, sem dinheiro, sem um companheiro. Só dívidas e esses gatos horríveis no quintal que não me deixam dormir. Diz-se mesmo enquanto calculava que só faltavam 5 meses pra que fizesse 40 anos. E aí, como eu falei, ela vai fazer essa entrevista nesse Neko Café e, totalmente sem grana, sem perspectiva e sem uma outra alternativa, ela começa a refletir sobre o assunto. À beira de um ataque de nervos, não deixava de pensar nos gatos de rua que arruinavam suas noites. Precisaria aguentá-los também de dia e em um café pra eles? Nagori teria preferido trabalhar num lugar com répteis ou numa reserva de aranhas venenosas do que suportar e alimentar aqueles egoístas peludos. Quando era criança, Nagori foi fazer carinho na gata do avô enquanto ela comia e a felina arranhou seu rosto. Desde então, Nagori odiava gatos com todas as forças. E aí, a Ayumi, a dona do Neko Café, explica pra ela sobre todo o conceito de um café de gatos que, inclusive, se você é de São Paulo ou de outros lugares, dá uma buscadinha na internet que eu tenho certeza que já deve ter um na sua cidade. Aqui em São Paulo, tem alguns. Mas ela explica que é uma espécie de ONG onde o objetivo principal do café é que os gatos que estão lá disponíveis sejam adotados. E aí, ela explica. Cada gato é uma obra de arte em si. E sua missão, na verdade, será vender cada uma dessas obras de arte. Sim, além de ganhar dinheiro pra poder se manter, a missão de um café de gatos é conseguir que os clientes os adotem e os levem pra casa. Então, poderemos acolher novos felinos que estão com a organização protetora dos animais. E apresento pra vocês o Caputino, disse Iume. É o bebê mimado desse lugar. Nagori já estava passando mal quando a mulher ergueu o gato branco e creme e lhe falou como a uma criança. Você deixa a gente conversar um pouco? Então, Iume o colocou no chão e olhou de canto pra candidata. Talvez você adore gatos, mas você tem a ilurofobia, querida. A ilurofobia? O que é isso? Fobia de gatos. E, a partir daí, essa relação da Nagori com a Nayumi é muito legal porque vai tendo bastante troca de informações, de sabedoria a respeito dos gatos, dos comportamentos deles, das coisas que eles fazem, do que eles querem dizer, de como eles se expressam, inclusive da filosofia de vida deles, o que acaba também ajudando a tirar o estigma de que gato é tudo desinteressado, não quer nada com nada. Então, já te digo que eu, como dona de gato, já te falo que se ele não gostou de você ou se ele não se interessou por você, é porque, não é porque ele é preguiçoso, é porque você não é interessante o bastante pra ele. E ela vai explicando sobre o Caputino. Olha o que aconteceu com o Caputino. Ele é um gato muito curioso e, ao mesmo tempo, muito covarde. Jamais teria pulado no colo de alguém que não conhece como fez com você. Talvez os gatos não entendam as palavras, mas são muito bons em ler emoções. Caputino captou perfeitamente que você está morrendo de medo e que não se moveria se subisse no seu colo. Por isso fez. Ele sabe que você não vai machucá-lo nem incomodá-lo. Se há algo que os gatos odeiam, é que mexam neles. Você poderá perceber isso quando ouvirmos na segunda-feira. Por isso, num círculo de pessoas, os gatos sempre escolhem aquela que não vai acariciá-los por medo. E aí, ela vai apresentando cada gatinho e sua característica, que também são coisas muito interessantes que a personagem vai percebendo e vai descrevendo no decorrer do livro, o comportamento de cada um, a forma que cada um interage, os comportamentos únicos de cada felino. E aí, ainda numa dúvida, se aceitava o emprego. Ela resolveu fazer uma lista de prós e contras. Consta na lista dela. Prós. Com mil euros por mês, posso pagar aluguel, as contas e até comprar comida. Me poupo da humilhação de ter de pedir dinheiro aos meus pais. Mas, terei algo pra fazer e assim não ficarei louca trancada em casa. Farei um trabalho humanitário. Embora não saiba se essa palavra é adequada pro trabalho de fazer com que humanos levem pra casa gatos que acabarão os transformando em seus criados. Gosto de Yumi. Já diz que sim. E preciso de dinheiro. Contras. Odeio os gatos. E odeio os fãs de gatos. Mas, é claro que no final das contas, com uma lista de prós tão favorável, ela aceita o emprego. E é um emprego que é a única coisa que eu vou dar de spoiler aqui. É que ela vai aprender bastante e mudar um pouquinho da visão que ela tinha sobre os felinos. Então, é um daqueles livros muito legais. Tanto pra você que já adora gatos, quanto pra você que não gosta. De repente, esse livro super fofinho, super real, faça você mudar um pouquinho o seu olhar com relação a esses animais. O último trecho que eu quero compartilhar com vocês é que, como a Yumi é japonesa, elas trocam bastante informações, inclusive sobre filosofias japonesas. E, num determinado momento, ela aborda sobre o Ikigai, que é uma filosofia japonesa. Que, inclusive, já tem vídeo falando, explicando sobre o Ikigai aqui no canal. Se você aí tem mais interesse, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas, no momento em que a Yumi tá contando um pouco sobre a história de vida dela e a carreira dela, ela conta o seguinte. Eu fiz um MBA nos Estados Unidos, onde conheci Lucia. E trabalhei por alguns anos na indústria hoteleira do Japão. Mas chegou um momento em que me sentia tão cansada, tão sobrecarregada, que decidi parar com tudo e procurar meu Ikigai. O que é o Ikigai? Perguntou Nagori. É uma palavra japonesa que define o que faz você se sentir vivo. Sua razão pra se levantar todas as manhãs e seguir em frente. Às vezes, é traduzido como paixão ou propósito de vida. Desde o início, sempre gostei de viver no exterior e de gatos. Então, decidi gastar parte das minhas economias em uma viagem pela Europa. Quando fiz escala em Barcelona, senti de alguma forma que aqui era o meu lugar. Um dia, vi um grupo de crianças dando leite a um filhote de gato na rua, nesse mesmo bairro, e de repente vi a luz. E isso é uma coisa muito legal, porque sempre que tem alguma matéria em jornal, que mostra a cultura japonesa, eu me interesso bastante de assistir, porque eu gosto muito. E realmente, esses cafés de gatos são bem antigos lá. Inclusive, muitas coisas que são febre e são muito antigas no Japão, estão começando a vir pro Brasil há pouco tempo. E isso é muito bacana, apesar de ter demorado bastante pra chegar. Eu ainda não visitei nenhum café de gatos, mas sei que em São Paulo tem alguns. Ainda não visitei, porque os que eu já ouvi falar não são perto, não são próximos a mim. Então, por isso eu acabei deixando essas visitas pra outras ocasiões. Mas, eu tenho quase certeza que do jeito que a coisa já anda, se você dá uma busca na internet, é capaz que tenha um café de gatos na sua cidade também, pra você conhecer. E isso é muito legal, porque você pode interagir com o bichinho ali, o tempo que você quiser, quantas vezes você reservar. E se você ver que ele corresponde, se afeiçoar a ele, você pode levar ele pra casa. Então, tinha uma proposta muito bacana, um livro super fofo. E aí, já vou aproveitar pra perguntar, se você já leu esse livro, se você já ouviu falar desse livro, Neko Café. Se já leu, escreve aqui embaixo, nos comentários, qual é a sua opinião, o que você gostou, se não gostou, o que não gostou, que eu vou querer saber. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.